Ah, ah, disculpe, disculpe. Não me metam em problemas com o vento. Ah, 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 já, disculpe. Agora a brisa tá soplando do central hacia Arjón. Da Yank, o povo, meu, havia uma pessoa que me apreciou muito que lecia pata-gayote. Lecia? Pata-gayote. Saludo, da Yank, o lobo. Esses caras são insuportáveis. Gayote. As gracinhas deles. Hugo Canabuche é o arremessador do Brasil. Não, é Oscar, é Oscar. É Pedro. Oscar, o cara falou Anabuche. Não é não, é Oscar. Lá atrás tá o Barry Larkin, o Caldeira. Não deu pra ver quem é que tá lá em cima. Olha o cara. Oscar, os caras brindam aqui contra a Colômbia. Já tá no segundo inning. Wow. Agora está caindo mais forte, compai. Aí está a mecânica. Que buena mecânica. Desde Oscar Nakaochi. De frente, o bateador cai. Fica que tá caindo mais forte agora. Sim. Mas eu penso que é uma nuvem a que tá passando. São várias. Por o Rod Caru. É de Edi Pérez. É o filho de Tony Pérez. Que era o quarto bat de seu papá. De la maquinaria naranja. De la maquinaria roja. E foi recentemente nombrado co de la banca de los Astros de Houston para a temporada 2013. Estudiu em Florida State. Este muchacho. A ver batazos. Fuerte entre terceiro e choro. La bola se va de hit ao jardim izquierdo de Steve Brown. E em primeira base se detiene o octavo bando del equipo colombiano. A quienes pegou con as fuerzas de um toro la golpeou sem misericordia, sem piedade, sem compasión. Ali o Daniel Matsumoto. Primeira base. Bramaba. Hace a patrulla izquierda e agora comienza a caer el agua mucho más fuerte. E será que vai parar o jogo chovendo pra caramba lá. Lo que te quiero decir es que la lluvia no va a impedir que se juegue pelota hoy aquí.